Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu já tô aqui abrindo as portas do meu guarda-roupa, literalmente, pra poder mostrar pra vocês como que eu me organizo no dia a dia, como que eu guardo as minhas roupas plus, né? Querendo ou não, nossas peças de roupas são maiores, né? Como que eu organizo pra caber tudo direitinho, ficar pleno e perfeito, sem defeitos. E eu espero que vocês gostem! Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo! Pois bem, a gente, quem acompanhou o tour pelo meu quarto viu que esse aqui é o meu guarda-roupa. Eu mandei fazer todos os móveis do meu quarto com marceneiro, tá? Então foi tudo feito sob medida. Mas enfim, ali em cima eu guardo o meu kit de malas, ó, de viagem, e ali tem algumas bolsas de praia, necessaire e afins. Então tem três malas, né? Uma dentro da outra. Aqui tem, né, cobertor, que eu não tô usando agora porque tá calor demais. Tem o travesseiro, né, lençol, essas coisas. E aqui ficam as minhas roupas que precisam pendurar em cabide. Geralmente eu separo de duas formas. Daqui até aqui, ó, que tão dobrados no cabide, tem vestidos e macaquinhos. E dali pra trás tem algumas blusas que amassam na gaveta. Por isso eu guardei aí. Eu não tenho nenhuma ordem, assim, exata, plena, perfeita pra guardar, mas uma coisa que vocês podem observar é que todos os cabides são iguais e todos estão virados pro mesmo lado. Então já dá uma percepção de organização, olha. Fica bem bonito. E eu também separo um pouco por cor. Não é aquela coisa, nossa, morri por causa de cor. Mas, ó, dá uma separada e ajuda muito na hora da gente se localizar pra encontrar o look certo. Algumas peças, né, gente, são maiores, né, porque claramente são blusas. Então eu tenho o cuidado na hora de fechar a porta do guarda-roupa pra não prender e não amassar a manga, né? Eu deixo bem soltinha e bem tranquilo. Aqui nessa parte de baixo, né, tem essa madeira em cima das gavetas, ó, que eu tenho quatro gavetas. E eu tenho aqui uma claquete que eu ganhei do Lojão do Real. Ali tem alguns óculos de sol, ó, mais dos Baratex mesmo, daquele jeito que a gente gosta. E aqui, gente, são quatro óculos que eu comprei na Ótica Essencial, que até fez o meu modelo de grau. E aí eu guardo eles aí pra ficar mais bonitinho, né, pra ficar, pra não arranhar e tal. Porque óculos de ótica a gente tem isso, de cuidar melhor, né? Fala sério, devia cuidar de todos, mas tudo bem. E aqui eu tenho essa caixa da Bio Extratos também, né, com os meus cintos. Eu tô pra fazer pra vocês um vídeo sobre cintos plus size. Se vocês quiserem, ó, comenta aí, deixa aí nos comentários, que eu posso fazer sim pra vocês, ó. Aí fica aqui tudo organizadinho e bonitinho. Agora vamos para as gavetas, ó. Na primeira gaveta, gente, eu guardo as minhas blusas, ó. Blusinha. Tem tanto de ficar em casa quanto de sair. Eu guardo todas em rolinho porque eu sinto que é mais fácil de visualizar. Eu acho que a organização é isso, gente. Não tem que tá tudo pleno, perfeito, não. Tem que tá de um jeito que seja fácil pra gente se localizar, não é? Aí aqui eu tenho essa gaveta também, que são os meus shorts, né, e as minhas saias, ó. Todas também igualmente dobradinhas, bonitinhas. Tem até o cheirinho ali, ó, de gaveta, né, pra ficar cheiroso. Nessa gaveta aqui de baixo eu tenho roupa de ficar em casa e afins, ó lá, vestidinho, sabe, macacão, essas coisas. Mas pra ficar em casa mesmo, tranquila. E na última, gente, tem roupas de frio, ó. Tá até empanturrada, tá vendo? Nem consigo abrir direito. Mas são roupas de frio que a gente não quer nem ver agora, de tão calor que tá, né? Agora vamos abrindo a outra porta do guarda-roupa, gente, que também tem mais roupa de frio, ó. Vou mostrar a visão geral pra vocês. E a visão geral é essa, ó, pra vocês terem uma ideia de como que fica. Essa organização não mudou muito da última vez que eu gravei, não. Ali embaixo tem as minhas calças, todas dobradinhas e bonitinhas, também com cabides iguais. E logo em cima delas tem as minhas jaquetas, lasers e essas coisas, né, de frio, que estão guardadinhas pra quando começar o inverno mesmo. Ali em cima tem algumas coisas da empresa, né, que o Cinderela de Mentira hoje é uma empresa, então fica tudo ali separado, papel, essas coisas, documento. Ali em cima tem uma caixa com lembranças, coisas mais antigas e tal que eu gosto de guardar. E a minha caixa de maquiagem. Daí descendo pra esse lado eu tenho essa caixa aqui, onde eu guardo chapinha, babyliss, é, sabe, secador de cabelo, coisa de cabelo, assim, de instrumento eletrônico. Aqui eu tenho uma caixa com absorvente, ó, que eu deixo todos certinhos, bonitinhos, e uma de esmalte, né, que inclusive eu tô precisando fazer a unha, ó, não reparem. E aqui, ó, tem meu convite de formatura, que tá aqui em cima, enfim. E aqui é uma caixa onde eu guardo coisa de cabelo, sabe, chuchinha de cabelo, amarrador, presilha, essas coisas. Logo abaixo ficam as minhas bolsas menores, que eu já mostrei pra vocês em vídeo aqui no canal, todas elas, ó. Vou deixar o link aí nos cards pra vocês conferirem. E eu amo esse jeito que elas ficam expostas, gente, acho super fofo. E embaixo ficam os meus perfumes, ó. Também já tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Tem um creme aqui perdido, gente, porque eu nem organizei, assim, pleno, perfeito, pra mostrar pra vocês, ó. Mas aí, enfim, porque aí me dá biostratos que eu amo. E aí ficam todos os meus perfumes que eu ando amando e usando no momento. Até umas amostrinhas aqui. E agora vamos pra parte mais íntima do guarda-roupa. Na primeira gaveta aqui de baixo eu guardo as minhas calcinhas. E notem, tá tudo bagunçado. Mas tá vendo essa coisinha aqui, gente, ó? É tipo uma divisória, né? Uma colmeia divisória que eu comprei lá no Lojão do Real. E, enfim, dá uma ajudada a separar um pouquinho por categoria, mas mais ou menos, como dá pra ver, né? Na segunda eu tenho os meus sutiãs, ó. Que tão tudo em cima do outro. Isso aqui é porque eu usei ontem, mas não chegou a sujar. Aí eu deixei só aqui em cima. Mas ela fica um em cima do outro certinho. Na de baixo tem as minhas roupas pra academia. Muitas cores, né? Variedade de cor incrível. Impactada. E na última ficam os meus pijamas, ó. Também todos separadinhos, mais ou menos. Ó lá, de inverno e de verão. E é isso aí. Então é isso, minha gente. Esse é o meu guarda-roupa aqui da vida real. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo você mais gostou. Quais vídeos vocês querem ver aqui no canal sobre moda plus size ou sobre organização. Eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.